O Chimbinha desabata com Sônia Abrão após assinar a separação. Já teve milhares e milhares de discos vendidos, milhares de pessoas que foram nos nossos shows, que acreditaram no nosso trabalho, que saíram das suas casas para assistir, pessoas que compraram o nosso disco. Essas pessoas sentem admiração por nós. E quando eu vejo um negócio desse, pessoas estourando champanhe, comemorando, vibrando, isso me entristeceu muito, eu fiquei muito triste, cheguei a chorar muito, mas eu entrego isso na mão de Deus, que isso não foi fácil para mim, tudo isso. É, porque estão falando, Chimbinha, e eu acho legal você esclarecer, que ela saiu comemorando, inclusive levantando os braços, apontando para o céu, colocando as mãos em forma de oração, e você saiu escoltado pela polícia. O que tem de verdade nessas duas histórias? Olha, a verdade é que eu saí triste mesmo, como eu te falei agora, isso não era para ter acontecido, Sônia, sabe? Eu jamais, jamais na minha vida vou esquecer os 18 anos que nós vivemos juntos, nunca vou esquecer, porque nós temos dois filhos, eu tenho o Iago como meu filho, que eu crio desde criança, que ele está sofrendo com tudo isso, a Yasmin está sofrendo, e nós somos referência, como eu falei, para muitos casais, para muita família. Isso não pode acontecer. Gente, uma separação é uma das piores coisas que existe no mundo, é tipo uma morte, sabe? Só eu sei o que eu estou passando, é tipo uma morte, não é bom para ninguém, não é bom, sabe? É um negócio, é um sentimento que você não consegue controlar. É, imagina. E ela fez isso aí, comemorar, ela fez um negócio que não era certo, porque nós não podemos estar incentivando casais a fazer isso, pessoas que viram isso nunca façam isso, nunca comemoram uma separação, porque todos os dois lados sofrem muito, ela deve estar fazendo isso influenciado por alguém, por alguém, porque ela não é assim, entendeu? Pessoas devem estar influenciando ela a fazer isso, e isso não é correto, gente, porque se você casa com uma pessoa, porque você ama aquela pessoa, se você tem decepção no meio, tenta acertar, vamos acertar, conversar, se não deu certo, cada um para o seu lado, vive a sua vida, não fique se expondo, porque é muito feio. E essa de comemoração, isso foi mais feio ainda, eu estou muito triste com isso. Certo. Chimbenhão, mas agora é vida que segue, né? Você está aí, acho que deu um ótimo rumo para a sua Calypso, a Tabata foi uma escolha excelente. Uma escolha muito bacana. Acho bárbaro, realmente, a menina vai ser sucesso. Você não está, em algum lado de você, pelo menos, se sentindo aliviado? Cabou, cabou, esse divórcio resolve todos os problemas, como é que fica? Tem uma frase do Chico Guarque que eu gosto de sempre usar, que é a vida, que o mundo é uma roda gigante, né? E a minha vida nesses últimos meses mudou muito, né? E espero que daqui para frente, acho que mudou para melhor. E daqui para frente vai ser muito melhor, tá? Então, vamos cuidar agora do meu trabalho, falar da nova, da Banda Calypso. Não podemos nem falar da Banda Calypso, porque Banda Calypso acabou. Eu e Joelma não existem mais. Banda Calypso não tem mais. Agora vai ser Calypso. Eu e Tabata vamos subir no palco, trabalhar para caramba, viver uma nova história, uma nova fase da minha vida. E desejo, do fundo do meu coração, todo o sucesso do mundo, todo o sucesso do mundo para a Joelma. Todo o sucesso, que ela seja muito feliz na nova fase da vida dela, que Deus abençoe ela, que ela seja muito, muito, muito abençoada mesmo. Porque o que eu quero, Sônia, é só trabalhar. Eu não quero mais nada. Eu quero seguir a minha carreira e quero viver a minha vida com o que eu sei, com a música. Certo. Bom, vocês não vão ter que se encontrar na justiça para mais nada. Você está livre de estudo, ela também? Como é que é? Como? Eu não entendi. Vocês não vão ter que se encontrar na justiça para mais nada? Essa parte comercial, contratual, essas coisas todas já estão resolvidas? Vocês estão livres disso? No momento, eu não sei, amiga. Eu não sei no momento o que é que vai acontecer. Porque nós temos que falar agora só da partilha e falar da guarda da nossa filha, né? Então, vamos só esperar agora para frente o que é que vai acontecer. Entendeu? Mas eu estou disposto, estou aqui de braços abertos para o que vim, que aconteceu. Estou dentro, não vou fugir de nada. Quero assumir tudo e vamos resolver da melhor maneira possível. Claro, com certeza, viu? Eu vi uma foto sua com o Leonardo e a Tabata, sei lá, no show do Leonardo e com o Eduardo Costa. Ficou muito legal, muito bom mesmo, viu? São meus amigos, eles me convidaram para ir no show deles, saber o que eu estava gravando aqui em Recife. Nós estamos fazendo uma música juntos também. Olha, que legal. Muito legal. Não sei se vai dar tempo de gravar, mas nós já começamos a compor a música. Tá. Muito legal. E aí, para janeiro mesmo, você acha que já está tudo pronto? O primeiro show vai ser dia 3 de janeiro em Ananimbeu, a Pará. Vamos fazer o aniversário de Ananimbeu, o primeiro show da Calypso com a Tabata. Tá. Nossa, e como é que ela está? Tremendo na base? Como? Ela está tremendo na base? Porque está pertinho, na verdade, né? Está perto. Agora ela é uma moça muito profissional e ela conhece muitas músicas, ela já conhece. E nós já estamos ensaiando, sabia? A partir da semana que vem também vamos para Belém, já montar o show no palco, tudo ensaiar com cenário, com figurino, tudo bacana. Então nós estamos montando um show muito legal, acho que o povo brasileiro vai adorar. E ela é uma menina que tem um talento muito grande, ela canta muito bem, foi uma boa escolha. Graças a Deus, como eu falei, Deus mandou essa moça para a gente aqui, para o nosso trabalho. Eu sei que você está super ocupada.